O Régio está no alto do muro. Se o Sassá for condenado, ele assume e aí começa a tomar decisões. E aí, Plínio, você disse se o Sassá for condenado? Você tem dúvidas? Você acredita que ele possa ser absolvido? É claro que ele vai ser condenado. Eu não sei, Marina. O tribunal é sempre uma incógnita. Essas provas estão todas contra ele. Da primeira vez ele pegou oito anos. No fundo, no fundo, eu gostaria que o Sassá fosse absolvido. Mas por que, Padre Alberto? Exato. Porque o Padre Alberto confia na inocência do Sassá. Mas as provas não estão todas contra ele? O leite-se manchado de sangue. A arma do crime. Exame de balística? É, Marina, mas apesar de tudo isso, eu acredito na inocência do Sassá. No fundo, no fundo, bem aqui dentro, eu quero que Sassá seja um homem livre. Eu não consigo pensar nada contra ele. Ele foi envolvido pela Gilda. Eu conheço. A Gilda é uma mulher terrível. Mas continua meu velho amigo, Sassá Mutema, o salvador. O traidor. O traidor da pátria, isso sim. Traidor? É. Traidor. Se ele traiu o senhor, traiu a dona Marina, traiu todo mundo. Mesmo assim, eu não quero que ele seja condenado. Não quero, não quero. Tô sofrendo o que ninguém imagina. E eu tenho medo desse julgamento. Muito medo. Eu vou ao julgamento do Sassá. Eu também vou. Regina vai ficar com a Dada. Eu também vou e vou depor a favor do Sassá. É o que você tem que fazer, não é, Tomás? É. A única saída que ele tem é provar a inocência dele, senão ele vai pegar uma cadeia de oito anos pra cima. Bom, e se o júri aceitar a inocência dele, então começa tudo de novo, né? A polícia vai ter que caçar o verdadeiro assassino do seu irmão, não é? É, é. Começa tudo de novo. E você vai depor contra mim, como fez a primeira vez, né? Não, não. Eu não acredito que você, Tomás, ainda imagine que o João tenha feito alguma coisa contra o irmão, não. Há muito tempo que eu não sei o que se passa na cabeça do Tomás. Não, que é isso? Eu não vou te acusar, não, João. Não vou falar que você matou o Juca, não. Só vou dizer que o Sassá é inocente, não é? Tá muito claro pra todo mundo que você acha que fui eu. Já tá quase na hora do julgamento. Vamos embora? Vamos pro fórum? Ricardo, eu queria te pedir uma coisa. Eu queria ir sozinha ao julgamento. O Sassá vai ficar magoado se ele me vir ao teu lado. Eu acho que você esqueceu que a gente tem um acordo. Você prometeu ir comigo pra Goiânia depois do julgamento. Eu sei, eu prometi ir com você pra Goiânia e eu irei com você pra Goiânia e nós temos um acordo. Mas agora eu queria ir sozinha ao julgamento. Tudo bem. Eu acho um absurdo, mas tudo bem. Sassá vai ficar muito tenso, vai estar... Não precisa explicar, eu entendi. Cotilde, não esquece. Seja qual for o veredito, nós dois vamos hoje pra Goiânia. Sassá, só um instante com você. Oh, que bom que você tá aqui, Cotilde. Faça o que o Cássio te pediu. Confesse que você é inocente. Sassá, com licença. Saí, pegando a Cássio te pediu. Saí, pegando o Cássio. Saí, pegando a Cássio te pediu. Com licença, imagina o Cássio te pediu. O Cássio te pediu. Tá, tamén. Sassá, vai dar tudo certo. Tomara, tomara. Uma última coisa, Sassá. Não confessa a sua inocência. Vamos. Em nome da lei, consito-vos a examinar com a imparcialidade desta causa e a proferir vossa decisão de acordo com a vossa consciência e os ditames da justiça. Está aberta a sessão.